Sou a Sara Moreira, tenho 26 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos do ano de 2012, na modalidade Atletismo, na prova de 10 mil metros. Esta é a segunda vez que participo do maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.